O que é isso? Eu sou em Medellín, que é isso? E para dizer que é um comete está totalmente estático no céu, totalmente estático Ai, Deus! Será verdade o que estou vendo? Uff! Pasou um... um sangue por aí Ve, estamos aqui em Medellín, mira Ve Ui, Carlos, allá está Estático, totalmente estático, não se move Nada, não se move Nada, não se move Que é isso? Espoio, en serio, não sei que é, mira Tiene... Si se move, poquito Mira, tem naranja, azul, verde, tipo morado Não sei, não sei que é Então... Estão chegando os anunnakis E aí E aí E aí